Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês o modo história de Cavaleiros dos Odíacos Batalha do Santuário Vamos continuar nosso modo história que tá muito legal, só lembrando aquele Ultra Mega Cavaleiro de Atenas Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, larga o dedo aí no sininho aí pra receber notificação de vídeos novos Compartilha o vídeo aí rapaziada, se cada um de vocês pegar o link dos vídeos aí colar nas redes sociais de vocês, ajuda demais E comentem bastante, os comentários também é muito importante, então comentem, comentem, comentem E hoje vamos pra casa de Aquário, é isso? É isso mesmo, vamos pra casa de Aquário, velho Vamos ver aqui o que vai pegar na casa de Aquário Já estamos quase chegando na sala do templo, falta o que? Falta Aquário, peixes e depois acho que é a sala do Grande Mestre, não é isso? É o Cosmo de Shiryu desapareceu no céu Será se Shiryu morreu? Seiya e o Yoggast se perguntam Na casa de Aquário, o Guardião e Mestre de Yoggast, Camus de Arquário, depois de ter prendido ele na Casa de Libra no Skiff de Gelo, o aguarda para a batalha final Beleza Lembrando que Camus tem o poder do zero absoluto, né, velho? Ele é muito forte, Camus realmente é muito forte mesmo Então vamos lá Vamos aqui pra casa de Aquário, velho Só vamos Camus Oxi Camus 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 Você e o Zouro? Você e o Zouro? Eu não acho que eu não vou atender a minha torta. É bom! Eu vou dar uma torta de Camus! Isso é o Camus! Isso é o Camus! Já passamos pela primeira esquadrão e vamos para a segunda agora. É a Aurora! Ataca! Já quebrei as pedras ali. É a Aurora! Ataca! Agora, está para jardim de Maka-Tiva! Ele ainda não me congelaram! Não tem que terini a que terá aquela ex-cariven! Não tem que ver nada! Sérgio, você tem a sua vida e a sua vida lhe tentei com o Zouro! É muito caro, velho! Não é muito caro! É muito caro! Será que está a sua torta? Eu vou ter esse avião quando me en électriu! Tem que ver! Vamos cá! O que você kanske sabe? Você vai dormir e você vai dormir! Esse é o Kegnas do Kegnas! Vamos avançar! Não está indo mais tarde! Ó, agora está indo mais tarde! Que está sendo o Kegnas do Kegnas! É o Kegnas do Kegnas do Kegnas! Você foi morrer ali? Não, não! Oh, está muito tarde! A morte é muito difícil, né? Estou tranquilo. Eu estou com a guerra com o Kamil. Eu estou com a guerra com o Kamil. Eu não posso controlar a minha vida. Eu não posso controlar a minha vida. Não podemos perder nenhuma guerra. Eu não posso ver nenhum jogo. Estou com a guerra com o Kamil. Eu tenho certeza que eu tenho que ser bem legal. Eu não posso ver. É isso aí. 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 Isso é muito ruim, né? Quanto é mais que eu vou ter que ir embora. Tio. 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 Vocês estão me tirando? Ninguém é muito bom! Estão indo muito bem com ioga, velho. Muito bem. Boa, vamos avançar? Boa! Minha venha, vai querer ver que não pode. Eu não posso tirar um tálido! Mas vamos lá. Minha venha. Minha venha. Minha venha. Kota é a clássicação da parede. Minha venha, vai virar. Minha venha é o três. Minha venha. Minha venha. Minha venha saobersu, por que? Minha venha irá me dar a kemai. Minha venha, minhХ. Minha venha a saobersu e我很 Gallera, Minha venha a Meru, Minha venha! to Russia a aclita e a toda dor o e eu nãoief dominar s O cara é de fogo primeiro, velho. O cara está fazendo uma bela fantástica. Uma somente do Mano me reem com uma bíblia da Siberia. O Mano da Fletch. Eu não tenho risco. Se eu estou mehando com a sua sile, eu tenho risco. Eu estou indo para nós. Só que eu vou me dar vida. Eu não sei acontecer de ir comigo. A CIDADE NO VODER! Eu sou um saint! Oh, que é isso? Oh, que é isso? Eu vou começar a ir para frente. Olha, olha. Mãe! Eu estou quase chegando na casa de Aquário, velho. Mas eu não tenho nada. Agora, eu vou fazer a luta com a Canyu. Ah, eu entendi. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada que me fazer com a minha vida. Mas eu não tenho nada. Mas vocês, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E agora vamos enfrentar quem? Cisne-negro Vamos enfrentar o Cisne-negro Vá, vamos enfrentar o Cisne-negro Que a gente se trata com o Cisne-negro Vá, vamos enfrentar o Cisne-negro Vá, vamos enfrentar o Cisne-negro Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Foi derrotado. Traça de derrotou todos? Deve ter mais um por aqui, velho. Não, foi todos derrotados. Então vamos entrar na casa de aquário. Tem mais ainda, velho. Caramba, mano. Está muito bem protegido a casa de aquário. Isso tudo é medo, Camus? Da gente, Camus? Boa, chegamos na casa de aquário. Beleza. Vamos adentrar a casa de aquário agora. Vamos só encher um pouco os status do Yoga, né? Ele ainda está um pouquinho fraco. Vamos colocar ataque nele aqui. Ou especial move, né? Pode diamante. Vamos aumentar aqui o pode diamante dele. Beleza. E vamos tentar aumentar o trovo ao ataque. E a gente não tem mais como aumentar. Eu também não tenho dinheiro para comprar skill. Então vamos colocar o que sobrou aqui em ataque. Beleza. Vamos colocando aqui. Vamos deixar ele com bastante ataque, velho. Ok. Zeramos. Vamos lá. Vamos lutar contra o Camus de aquário, velho. Vamos enfrentar o Camus agora. Ua. Tchou, tchou, tchá. Venha, Camus. Da hora, né? A armadura do Camus é muito da hora, velho. Olha isso. Que legal, mano. Camus. Meu mestre. Meu mestre. Seiya, Shun. Sigam em frente. Yoga. Deixe que eu lutarei contra o meu mestre Camus. Temos que resolver de uma vez por todas. Yoga. Não sairá daqui. Eita, a luta vai ser muito tensa, velho. Agora é o discípulo contra o mestre. Na verdade, ele não é nem o discípulo do Camus. O mestre do Yoga, o Cavaleiro de Cristal, era discípulo do Camus de aquário. Então, o Camus é o mestre do mestre do Yoga. O Camus é o mestre do Yoga, que por si é o mestre do se estender. Vamos lá. O Camus é o meu mestre, o Camus é o mestre do Camus. Acei. Olha só. Não, D'ohia. Isso! Cada um dos céus! Estou maior! Bum! Estou dentro! Estou a cara tendrindo você dramática. Conheciar a essa espéciexe de você. Estou lemwegen por isso. Você sabe que você depende de você da paz. Eu cheguei muito perto, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Toma, recebeu meu pó de diamante. Agora ele vai lutar pra valer, ele vai ficar bravo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Isso é para o seu bem-yoga, morra, dignamente. Agora ele vai sair, dessa vez ele, o mesmo, velho, o mesmo golpe não afeta duas vezes o cavaleiro, velho. Então... Destruiu o... Não! Como ele conseguiu destruir o meu esquife de gelo? Cai pra cima. Agora ele vai sair. Vai pegar. Bacana. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aí? O que é isso? É isso aí? Esse time! O que é isso? Esse time! É isso aí! Ah, eu acho que foi fechado. Ai, me pegou, velho Sai, Yoga, sai, Yoga, sai, 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 Yoga Sai, Yoga, desse esquife de gelo, fila da mãe Deixa eu ser Cosmo, mano Tem que ficar aqui um pouquinho, peraí, até recarregar o Cosmo Ai, me pegou Erem, me pegou Erem, se esforzando Ei, Fimão, parti Toma,가지 Boa, peguei. Receba todo o meu poder. Fode diamante. Boa, recebeu uma fode diamante. Ai, agora deu ruim. Hum, Trovão Aurora, ataque. Dei sorte. Calma, agora que essa luta aqui é complicada, velho. Ah, nossa, olha o quanto que subou, meu. Olha quanto que Trovão Aurora dele subiu, velho. Calma, porque eu estou só escapando dele, velho. Para poder o meu HP recuperar ali, porque senão eu estou perdido, velho. Aí, mais um. Nossa, quase. Ah, velho, calma aí. Até o meu HP recuperar, velho, eu não vou tentar nada, velho. Nossa. Calma aí, velho, eu vou rodando, vou rodando. Fiquei de ficar tonto aí, espero porque eu... Vamos ver os comandos, vamos ver os comandos dele. Se mostra como que solta o... O ataque à aurora lá, o... Aqui, ó, execução à aurora. É... Bolinha e R1. Beleza, bolinha e R1. Vamos lá, bolinha e R1. Bolinha e R1, já sei. A minha vez! Só que o dele é bem mais fraco, né? Nossa, como que me pegou? Agora, isso, eu vou ter para cima. Olha isso. Errei o Go. Go, perra. Agora, a aurora, vai. Vamos lá. 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 Solta! Parece. Ele está diminutando. Meu nome lá. Ah, ele está abacuado! Por quê? Eu vou pra cima dele, caralho! 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 Ah, foi derrotado! Será que vai ter mais uma luta contra ele? Seiya! Eita! Os dois vão tentar o... Pois já tentaram, né? Da hora, velho! É de bom, temos que ir para a casa de peixes! Não acredito, Yoga! Você copiou o meu movimento especial, minha execução Aurora! Você obteve o zero absoluto! Você acendeu o seu cosmo além do limite! Você alcançou o sétimo sentido! Da hora, velho! Você viu como treinamento! Ficamos... Sempre, continue elevando o seu poder ao máximo! Você... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Caiu! Boa! Boa! O Yoga finalmente derrotou o mestre... O mestre dele, o Kamosu! Doente! Eu fui para o mesmo tempo! E a parte dois. Eu não esqueci de ter me esquecido de ter um grandeau para ouvir você! Não me esquece de esquecer! Vão... Vão... Vão daqui... Vão daqui... Vão daqui! Vão daqui! Muito obrigada! Você... A armadura de aquário é muito bonita, velho, é muito da hora. E com isso, finalmente vencemos aqui e derrotamos o Camus de aquário, rapaziada. Desbloqueamos a casa de aquário e também a execução Aurora. Vamos ver aqui, passamos de Lever, isso é importante, muito bom. Boa, ganhamos um pouco de ataque ali, vamos ver os especiais dele, aqui ele ganhou aqui, ó. Execução Aurora. Só que eu não tenho dinheiro para aumentar o poder dela ainda. Então é isso aí, rapaziada. Vencemos mais uma, derrotamos dessa vez o Camus de aquário. Até o próximo vídeo, deixe aí nos comentários o que vocês estão achando. Fui! Tchau! 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 Tchau!